Em tempos de pandemia, sempre vem a grande preocupação. Eu preciso ficar em casa, pela saúde minha e da população, mas vou viver do quê? Este debate motivou o Partido dos Trabalhadores, juntamente com o PCdoB, o PSOL, o PDT, o PSB e Rede, a construir um projeto de renda cidadã. Um projeto estruturado para garantir pelo menos o salário mínimo para cada família durante o período que tiver que ficar em casa. Nós negociamos este projeto e conseguimos, esta semana, um grande avanço. Foi aprovado na Câmara dos Deputados essa renda mínima cidadã de R$ 600,00 por pessoa. Ou seja, aquele casal que tem filhos irá receber R$ 1.200,00 por mês. No caso da família monoparamental, ou seja, aquela mulher que cuida de seus filhos sozinha, ela vai receber também R$ 1.200,00 por mês. Esse projeto que foi aprovado terá duração de três meses, podendo ser prorrogado mais três, dependendo do tempo que vai levar à pandemia e à necessidade das pessoas ficarem isoladas socialmente. É importante destacar que terá direito a esse recurso famílias que tenham renda de até três salários mínimos e que estejam ou no cadastro único, chamado Cade Único, ou participar do MEI, ou então estiver na informalidade. A informalidade é aquela empregada doméstica que não é registrada em carteira e que, nesse momento, a senhora, a dona da casa, não quer mais manter os serviços dela, os motoristas de Uber ou de qualquer outro trabalho de aplicativo que não tem registro em carteira. Então, essas pessoas poderão dar entrada a esse recurso. Um outro aspecto é que não somará recursos. Por exemplo, se você recebe o Bolsa Família, terá que escolher aquilo que é maior, ou o Bolsa Família, ou então esse valor de R$ 600,00 por pessoa. E, por fim, os aposentados e aqueles que já recebem algum tipo de remuneração do governo federal também não fará jus a esse valor. O importante é que esse projeto que agora foi aprovado irá para o Senado nos próximos dias e acredito que, no máximo de dez dias, já estará valendo. E aí você será informado onde irá buscar esse dinheiro. Afinal de contas, são mais de 25 milhões de pessoas que não têm nenhum tipo de renda nesse momento de crise e terão acesso a esses R$ 1.200,00. Quero destacar aqui uma coisa muito importante. É você saber que, mesmo que você não esteja no caso de único, mesmo que você não seja MEI, mas seja um informal e que não tem nenhum cadastro, você também terá acesso e será informado de forma muito rápida, acredito que nos próximos dias, como irá acessar esse direito, que é imediato e vai garantir a sua sobrevivência durante esse período. Uma outra notícia, e isso é muito importante. As escolas estão fechadas. E aquele que é da Agricultura Familiar e recebe do PNAE, fazendo ali, vendendo fruta, verdura, mandioca, milho, ou fazendo pão para vender para as escolas, para os asilos nos municípios, estão muito preocupados também. Por quê? Afinal de contas, se as escolas não estão funcionando e os asilos também, ele não vende. Nós aprovamos um projeto essa semana onde a Prefeitura continuará recebendo esses produtos, continuará pagando pelo PNAE e vai fazer com que as famílias vão até a escola para buscar esse alimento. Essa lei está valendo imediatamente, até porque como as escolas fecharam e tinham em suas reservas uma grande quantidade de alimentos, então as famílias e as crianças já podem buscar esse alimento, que já está na escola para garantir a sua alimentação, e a Agricultura Familiar poderá continuar oferecendo esses produtos do PNAE enquanto durar o seu contrato, ou ainda enquanto durar esse período de pandemia. É uma boa notícia em momentos de crise que poderá ajudar a nossa população a sobreviver durante esse período tão sério. E eu encerro lhe dizendo o seguinte, não saia de casa. Não existe escolha entre a sua alimentação e a sua vida. É dever do Estado, nesse momento, garantir a sobrevivência de toda a população. Fique em casa. E nós estamos lutando na Câmara dos Deputados, não só o PT, mas outros partidos de oposição, para garantir a sua sobrevivência, seja você autônomo, seja você um desempregado, ou seja você um micro e pequeno empresário preocupadíssimo que não tem onde vender e não tem como pagar suas contas. Tem muita coisa acontecendo. Em breve, poderemos informar a todos vocês.